Ah, eu devo praticar meu inglês. O que você deve saber antes de visitar Cabo Verde? Eu faço o blog sobre Cabo Verde também em ucraniano, por isso não fala que só tenho em português, né? Não, eu também falo sobre Cabo Verde no meu canal ucraniano e algumas pessoas. Lá eu tenho muitos polacos, porque os polacos entendem o ucraniano. É, já se gostam de assistir um monte de rádio. Os polacos gostam muito Cabo Verde. Eu já estava indo, já estou morrendo de fome. O que você deve saber antes de visitar Cabo Verde? Você tem que saber que ano inteiro aqui é bom clima, por isso não tem tanta diferença. Mas meses de final de janeiro, fevereiro e março. Aqui é meio frio para tomar banho. Normalmente poucos dias nesse tempo. O resto do ano é bom. Carnaval aqui é um dos melhores do mundo, por isso vale a pena conhecer na época de Carnaval. Mesmo de tudo fica mais caro. A época perfeita para conhecer Cabo Verde, puro, mesmo puro. Sem tantos festivais, mas também sem tanta gente, tantos turistas, tanto movimento. Puro Cabo Verde. A melhor época é outubro, novembro e dezembro. É pura beleza. Também que você tem que chegar em Cabo Verde, você tem que negociar em tudo. Porque muita gente querendo fazer preço mais alto. Chegando em Cabo Verde, você tem que procurar mais sobre esse país. Porque esse país é muito mais cheio do que você pensa. É pequeno, sim. Mas aqui tem muito mais do que você pensava. Mais coisas interessantes. Várias atrações. Muita gente nem sabe que existe. Vários lugares, várias praias, várias rochas, montanhas. Vários prédios interessantes. Várias pessoas interessantes. Aqui é muito mais cheio. Eu já viajei um pouco. Eu posso dizer que para um país tão pequeno, aqui tem muita coisa. Muito mais concentrado. Por isso, procura com mais atenção. E também, passagens, não é muito barato. Claro, você tem que procurar muito, porque é loteria. Muita gente pergunta desses cachorinhos que estão na rua. Alguns deles são moradores de rua. Outros têm dono. Ou mesmo têm cachorro de restaurante. Não são perigosas. Olha o que eles vão fazer. Pensei que é aquele querendo conversar com outro. Mas não. Não. E isso é aqui. O que eu quero ver em Gdansk? Eu vi esses carros de água. Carro-taxi que anda na água. Carro-bote. Era interessante. O que é isso? Ele entra na água ou não? Eu não sei. Eu acho que entra assim na água. Aham. Entra na água. Entra assim na água. É um negócio interessante. Olha só. Eu já vi essas coisas. Sim, entra na água. Para dar uma voltinha. Divertido. Vocês não acham?